O exercício de docking ou abordagem a um cais devemos, em primeiro lugar, ter em consideração os elementos, que neste caso temos o vento e a força da maré, e em segundo lugar, fazer uma aproximação constante, portanto com velocidade constante e com ângulo constante. A velocidade constante é olhando para o GPS ou fazendo enfiamentos, portanto na perpendicular da proa conseguimos ter uma noção de velocidade, e o ângulo fazendo um enfiamento no cais com dois pontos fixos, no cais ou em terra com dois pontos fixos.